Eu estou conversando hoje com o arquiteto e artista plástico Toledo Júnior e a gente está mostrando o ateliê do artista que fica na Aldeia da Serra, que é um espaço de artes dele, onde ele desenvolve todo o trabalho de fotografia, de pintura, que ele é um grande mestre nessa área. Toledo, vamos falar um pouquinho da parte de iluminação aqui do espaço. O escritório desenvolve um trabalho de luminotécnica também, que visa dar conforto e realçar os elementos, os móveis, os objetos que a gente quer destacar. E conjuntamente a isso, a gente desenvolveu também uns domos de iluminação natural, que além de economizar energia elétrica, eles tornam a casa mais saudável, mais sequinha, sem umidade, o que é uma coisa muito interessante para a região que a gente está aqui em Aldeia da Serra. Toledo, e esses domos, eles são feitos pela Lomatique, do seu Zequinha? A Lomatique do Zequinha, exatamente. Um pessoal muito bom, uma castilharia perfeita, de alta qualidade, com pós-venda muito bom. Eles atendem a gente sempre que é necessário. O cliente, em geral, fica muito satisfeito com eles. E eles acabam fazendo muitas casas da gente. E aqui também você tem toda a parte de castilharia, nas portas e janelas? Também, também deles. E do outro espaço também você tem? Sim, no outro espaço a gente também tem a Lomatique, com castilharia, com invitações, com uma série de coisas da empresa do Zequinha. A Lomatique do Zequinha Com paredes negras e piso escuro, a decoração se evidencia tornando o ambiente semelhante a uma galeria de arte. No andar superior ficam as salas de reuniões e operacional. Música 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 A Marcenaria A.Vitória atua há 10 anos no segmento de móveis sob medida residencial e comercial. Atende renomados arquitetos, decoradores e engenheiros. Formada por uma equipe de funcionários altamente qualificados. Trabalha com materiais de alta qualidade, pois o compromisso é oferecer para os clientes o que o mercado tem de melhor. Visando a plena satisfação, seus diferenciais são excelência no atendimento e pontualidade nas entregas. Fundada há mais de 23 anos por profissionais com profundo conhecimento técnico no ramo de esquadrias, atendendo a um consumidor classe A, a Alumatique aposta no trabalho artesanal para manter seu padrão de qualidade em esquadrias de alumínio especiais sob medidas, nas mais variadas cores. A empresa executa vários tipos e modelos de esquadrias residenciais e comerciais de alto padrão. Outro diferencial apontado para o sucesso da empresa é o atendimento. Os nossos maiores clientes são engenheiros e arquitetos, profissionais que exigem qualidade e precisam de um atendimento técnico especializado. A Alumatique é uma marca exclusiva, sem filiais ou representantes, tendo um atendimento técnico direto com seus clientes, atendendo a Grande São Paulo, Litorais Interior e outros estados. Morar bem, viver bem é uma arte. Construir, decorar faz parte desta arte e com a Marbe, móveis planejados e decorações, tudo fica mais fácil. A Marbe faz tudo. Você faz a sua casa, seu apartamento, tudo em um só lugar. A Marbe está no mercado moveleiro há 42 anos. É uma empresa que passou de pai para filho, com uma história de sucesso e com as raízes embasadas no conceito familiar com responsabilidade e credibilidade. A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliá-lo a realizar sua obra desde a concepção do projeto. Colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Na Marbe é chave na mão, sem preocupação de obras e gerenciamento. É só entrar, morar e ser feliz. E você paga em até 10 vezes sem juros. A Marbe aceita o seu cartão ConstruCard da Caixa Econômica Federal e cartão BNDES, onde sua compra é facilitada em até 60 meses. Marbe Móveis Planejados. Realizando seus sonhos. A Mil Grau Aquecedores e Ar Condicionado está no mercado há 15 anos, atendendo residência, indústria, hotel, motel e academias em todos os sistemas de aquecimento de água, banho e piscina. A empresa conta com equipe técnica com mais de 20 profissionais treinados e capacitados pelos fabricantes parceiros para instalação, manutenção corretiva e preventiva. A Mil Grau trabalha com as principais marcas do mercado, vendedores técnicos para melhor adequação do sistema para cada perfil de cliente e trabalha também com lareiras a gás e álcool e aquecimento de ambiente externo a gás. Com uma trajetória bem-sucedida no mercado de iluminação premium, a Interpan, empresa 100% nacional, tem focado em denominadores certeiros, que respondem pela consolidação da sua credibilizada assinatura nos mais variados projetos de iluminação. Residenciais, comerciais e grandes obras, distribuídos nas principais capitais e cidades brasileiras. Já que fabrica e assina suas criações diferenciadas, as luminárias da Interpan são especificadas com o objetivo de unir beleza, qualidade, design impecável e modernidade. E tem mais, atender aos públicos mais exigentes são desafios encorajadores para nós. Se você quiser enxergar uma luz no fim do túnel e comprovar que seu projeto de iluminação pode ser sofisticado, eficiente e com custo-benefício muito atraente, estamos à disposição para atendê-los pessoalmente. Para a JJ Paisagismo, a satisfação dos clientes é o maior objetivo com excelente atendimento. A empresa se preocupa em oferecer produtos e serviços da forma mais transparente e mostra sempre o comprometimento que tem cada projeto. Atender ao cliente com as melhores práticas e tecnologias de paisagismo, jardinagem residencial e comercial são algumas das metas da empresa, como também alcançar diariamente novos mercados e ser reconhecida em todo o território nacional. Para a JJ Paisagismo, mais que serviços bem feitos, são clientes satisfeitos. Aceite nosso convite e venha nos visitar. Vamos elaborar um projeto e criar o melhor orçamento. O estúdio foi inaugurado por Toledo Júnior no final da década de 80. Através da excelência e perfeição, Toledo visa atender ao objetivo de adequar seus projetos aos anseios de seus clientes. Para isso, o estúdio conta com a experiência necessária para comandar e executar obras que refletem seu potencial através dos detalhes e acabamentos. A busca por espaços amplos e iluminados tornou-se a marca de seu estilo contemporâneo. Em meados da década de 90, passou a projetar indústrias no eixo Rio-São Paulo. O desafio trouxe resultados tão satisfatórios que, logo em seguida, inaugurou uma nova área de atuação, a residencial. Natural de Botucatu, ele é designer, artista plástico, arquiteto e urbanista. Para comandar o estúdio, Toledo possui hoje ao seu lado os arquitetos Frederico de Toledo Dalau e Bruno Pasquale Baroni. E esse espaço de arte aqui do Toledo é um espaço, assim, que eu acho que você recebe muito bem as pessoas aqui, porque ele é muito... O espaço é generoso, bonito, confortável e a gente percebe que vocês realmente cuidam bem de todos os detalhes, né? Como você falou, tem peça de design, tem realmente, né? É cada... é uma grande mistura. Isso. E tudo bonito, né? Toledo, o nosso programa acabou e eu agradeço você por ter vindo novamente ao programa. Eu espero que você volte quando você quiser. Eu é que agradeço. Eu gosto muito de fazer seus trabalhos. Muito obrigado, Silvia. Obrigada a você. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. Música 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 Música